Em Abadia de Goiás, a casa simples, onde o Everton mora com a família, ficou completamente destruída com o incêndio. O fogo começou quando a mulher dele tentava cozinhar usando álcool 70%, o que não é recomendado pelo corpo de bombeiros. Botijão, fogão, já nem pegou fogo em tudo aí, ó. Viviane teve queimaduras e precisou ser internada. Minha esposa me ajudou a tirar a roupa, porque que me ajudou, tive que ficar pelado. Quando ele voltou, a casa toda já tinha pegado fogo. Ela passou pela raspagem ontem, né, e está sentindo muita dor, né, estão dando morfina para ela, estão fazendo medicamento e fazendo muito curativo nela, né, fazendo fisioterapia. Na região norte de Goiânia, a casa da Paloma também foi destruída pelo fogo. A energia elétrica foi cortada e a família vinha usando velas, o que deve ter provocado o incêndio. Eu fiquei muito tensa, mas eu não sabia da gravidade, aí até que eu me controlei. Quando eu cheguei aqui, que eu vi a situação de casa, aí me desesperei totalmente. Na casa moram três adultos e três crianças. Por sorte, todos tinham saído. Graças a Deus eu levei meus filhos para lá hoje, né, graças a Deus, porque eu sempre deixo elas ali e a cama delas também estão totalmente destruídas.